Música E a gente continua aqui na Praça Santa Rita em Tabará fazendo brincadeiras de criança, né criança? A gente agradece aqui a diretora Pátima da escola estadual Palma Rocha que liberou essa turminha bonita aqui pra brincar com a gente e gravar o programa de hoje. E todo mundo tá gostando de ficar aqui na Praça? Sim! Como é que você chama? É Manoel. Manoel, você prefere brincar correndo assim ou ficar na frente do computador da televisão? Brincar. É mais gostoso, não é? Por que você gosta mais de brincar? Por causa aqui eu posso brincar com os meus amigos e com as amigas e ficar perto de todo mundo. Aê menino, olha que menino inteligente. E você, por que você gosta de brincar? Ah, porque é muito divertido. E o legal de vir pra rua, pra praça, é que a gente curte tudo isso. Olha só essas flores aqui. Elas caíram da árvore e lá tá cheio de flor. Olha que bonito. E os meninos descobriram? O que é que vocês descobriram ali na árvore? O Ninho de Passarim tem o Bentivir. O Bentivir é o Bentivir. O Bentivir. É, as crianças descobriram. Ficar presa dentro de casa não dá pra descobrir o Bentivir, dá, gente? Sim! Então, com o Bentivir observando a gente lá de cima do seu Ninho, vamos brincar, vai? Vamos! O que você vai ensinar pra nós agora? Mamãezinha da rua! Como é que é? Vem cá, turma. Como é que é? Olha, a mamãezinha da rua, Toledo. Nós vamos ter uma mamãezinha da rua. Tá, deixa eu começar a comer aqui. Como é que ela chama? A Naira vai ser a mamãezinha da rua. Nós vamos brincar o seguinte, Chiquinho. Esse quadrado aqui no meio da praça vai ser a rua. A rua. Então, gente, é o seguinte, aquela faixa preta da direita e a faixa preta da esquerda fica sendo um passeio. Então, a rua é esse miolo aqui, combinado? E como é que é, Chiquinho? Acabou, vou explicar. Vai ficar uma turminha atrás da faixa preta. Então vai pra lá a metade. Metade. E a outra metade ali, atrás da faixa preta. A Naira, ela tem que pegar uma criança que vai passar apenas com o pezinho. A criança que ela pegar, troca com ela. E a outra, ela tem que pegar uma criança que vai passar apenas com o pezinho. A criança que ela pegar, troca com ela. E a outra, a mamãezinha. Pera aí, eu não entendi. A gente só pode passar que eu vou brincar também. Tá. Vem pulando. É, ó, olha lá. Olha lá. Ela, ó. Aquela turma tem que passar pra lá. E perto pra cá. E se colocar dois pés no chão. Aí sai da brincadeira. Pode começar, Chiquinho? Pode. Já aprendeu, mamãezinha da U? Já. Agora é pegador, hein? Fica e esconde. Eu acho que você tem cara de pegador. Mas vamos escolher democraticamente. Quem vai ser o pegador? Não. 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 Parou. Parou. Isso é molecagem. Isso é armação do Chiquinho. Beleza. Pode parar. Não. Não. Então eu vou contar até 10. E eu vou pegar todo mundo rapidinho. Tem que ter com o olho, hein? Não vai entregar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu era criança e brincava disso, tinha uma malandrazinha, né? Você ia ficar olhando assim entre os dedos pra ver onde que eles estão. Só que como eu já sou grande, eu não vou fazer isso com esses meninos. Então eu vou pegar todo mundo fácil. Só criança. Então eu vou contar normal. Seis, sete, oito, nove, dez. Você sabe? Agora só falta o Chiquinho. É questão de honra. Eu vou pegar ele. Externação suja, viu? Desse que eles sumiram, rapaz. Desapareceram. De repente aparece todo mundo aqui. Você também estava sumido. Elas não se esqueçam de ver ele, né, criança? Ele está acolhado com assombração aqui de Samará pra me fazer de boa. Eu vou descansar e vou brincar mais daqui a pouco. Qualidade, tranquilidade, louca, me renda cá. Qualidade, tranquilidade. Boca Big Rentacar. Há mais de 30 anos, a sua locadora em Minas. 3, 3, 4, 9, 8, 9, 0, 0. E nesse especial do Dia das Crianças, a gente continua falando de assombrações que atormentam a aliminada aqui em Samará. O Chiquinho vai contar mais um. O que você está rindo, Chiquinho? De noite. Lugar mal sombrado, você rindo? Faz comigo, não. Eu rio pra ele chorar, pelo menos, porque esse lugar aqui é complicado mais. Igreja São Francisco, do lado da casa do Chiquinho, e com o cachorro latindo uma hora dentro, depois de meia-noite, é complicado. É complicado, porque lá onde eu moro era a fábrica de caixão. Fábrica de caixão? É, enterrava as pessoas na igreja, mas o caixão já era feio, então lá. Você não tem mesmo que morar lá, não? Eu tenho, Toledo, porque aqui onde a gente mora, às vezes, há tantos barulhos estranhos, e tem vultos que aparecem nessa igreja, causos misteriosos. Por isso, que as crianças, quando chegam da escola e passam aqui à noite, costumam ver as coisas. Então as crianças vão subir nessa ladeira aqui, e de repente, é uma mulher de branco, uma noiva, o que é? É uma mulher de branco, uma mistura com noiva, uma assombração estranha. Ela é vestida de branco. E anda aqui em volta da igreja? Ela anda em volta da igreja e desaparece assim do nada, sabe? Do nada. E tem dia certo, hein? Não tem dia certo, não. Geralmente, é durante a semana do folclore, mês de agosto, né? É no mês aí do finado, já doido de novembro. Ela tem uns dias que ela gosta de aparecer mais. Ela aparece mais. No finado... Mas às vezes dá uma doida, né? Ela também aparece aqui, né? Aparece. Tá marcado? Ela não marca nada, ela aparece lá com a quem? O mundo tá tão complicado que até assombração tá sem data marcada, né? No fim doido, eles aparecem toda hora. Toda hora, toda hora, toda dia. E de dia também aparece, de noite. Então a gente tá fazendo muita brincadeira aí bacana em Sabará. É bom brincar aqui de dia, né? É de dia, porque de noite eu não recomendo pras crianças ficar na rua. Aqui de noite, assombração aparelha. Aparece. E tem muitas. O Chiquinho já catalogou umas 30, né? As 30, né? Dá medo. As crianças ficam na rua de noite, não tem que trabalhar. Então tem que evitar ficar na rua. Você vai ganhar do pessoal de Mariana, que lá é a maior concentração de assombração por metro quadrado. O Chiquinho tá ganhando. Vamos voltar pra brincadeira na rua? Vamos voltar pra brincadeira? Vamos sair, que assombração não dá, não. Tô com medo. Em Arraial da Ajuda, sua opção de hospedagem é o Hotel Santa Fé. Localizado na praia de Arataípe, o hotel conta com piscinas, sauna, hidromassagem, restaurante, bar e salão de jogos. Os quartos são equipados com ar-condicionado, frigobar, TV e cama skin. Com o conceito boutique, o hotel conta com diversos ambientes estilizados e ainda possui churrasqueiras, quadros de vôlei, escote bar, redes para descanso, roteiros para passeios e tudo o que você precisa para ter uma estadia memorável no Arraial da Ajuda. Quando vier aqui, pela TVC, escolha o Hotel Santa Fé. E neste programa especial para as crianças, nós voltamos aqui ao Santo Docim, para fazermos com a Grace uma especialidade que os meninos adoram. Tudo bom, Grace? Tudo bem. Tranquilo? Tudo bom. E o que você preparou para a gente aqui? Hoje a gente preparou um docim de leite em pó. É, você vai fazer uma base e vai poder misturar as coberturas. Faz a cobertura que quiser e bota a criançada para fazer junto. Isso é legal. E é bom avisar também para quem está em casa, se de repente não achar uma cobertura, pode fazer com as outras, não é isso? Isso. Pode inventar, pode botar a criatividade em jogo. Agora você capricha, Grace, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo que depois que a Viação Spó veio aqui, você fechou tantos negócios, o seu empreendimento cresceu tanto que você está com duas lojas em shoppings, é verdade? Estamos com duas brigadeirias agora, uma no Shopping Cidade e a outra no Shopping Saúl, Paulo. Que beleza, hein? É uma empresa mineira, então, doce, aí crescendo no nosso estado. Graças a Deus. E você vai ter um evento especial para as crianças, hein? Vamos. No Shopping Cidade, no dia 21, na parte da manhã, a partir das 11 horas da manhã, a gente vai estar fazendo oficina de brigadeiro com a criançada. Então quem quiser aprender, só ir lá. Só ir lá. A gente vai estar confeitando, fazendo tudo bem bacana. Então vamos contar, pessoal, os ingredientes dessa receita de hoje? Vamos. Anote aí o que você precisa para fazer o doce de hoje da Viação Spó e do Santo Docinho. Uma lata de leite condensado. Três colheres de sopa de leite em pó. Uma caixinha de creme de leite com no mínimo 17% de gordura. Miçanguinhas coloridas. Bala de gome com feito de chocolate. Cereal de arroz coberto com chocolate. Granulado colorido. Granulado tradicional. Legenda por Sônia Ruberti Continuou conversando com a Rúbia Mesquita, aqui no colégio ICJ. Ela está cantando com a criançada. Pois é, você viu que chique? Boa, né? É, animou a lançada mesmo. E o que eu achei interessante é que você está fazendo o seu trabalho como o programa de hoje da aviação esporta. Nós estamos resgatando as brincadeiras antigas. Nós estamos em Sabará, pulando corda, brincando de pegador, de queimada. Eu acho que está faltando isso para a criançada, né, Rúbia? E sabe o que eu falo, Toledo, que eu acho que às vezes as crianças precisam reaprender a brincar. Não é? Porque essas brincadeiras antigas são muito legais também, que eu acho que hoje são muito esquecidas. Por causa do computador, da internet, do celular. Não que eles sejam ruins. Claro que é muito bom. Mas eu acho que tem que saber equilibrar, né? Tem um pouquinho de cada. E até quando eu fiz o CD, que é essa música que vocês ouviram agora, faz parte do meu CD, eu tive uma preocupação muito grande de buscar músicas de domínio público, músicas que meu pai me criou, que minha mãe cantava para mim, e algumas de compositores mineiros também, que eu adoro, que eu sou fã. O que eu acho legal os pais perceberem é que é interessante, mesmo depois de adulto, quando a gente tem os filhos, brincar com eles. A gente volta a ser criança, fica menos fisudo, menos sério, e vai relaxando junto com os meninos. Só que hoje os pais não querem fazer isso. Eu vi uma pesquisa que os pais dedicam, Rúbia, você não vai acreditar. Por quê? Apenas 14 minutos por semana aos filhos. Poxa, mal sabiam eles, né? Que estar com o filho não é perder tempo, é ganhar tempo. É, justamente. É um investimento delicioso. Você volta a ser criança. Então, cante um pouco com a gente novamente, para você ser criança junto com o filho. Bom, então vou chamar mãe, pai, vou assistir a todo mundo aí, para perto da sala, para vir dançar. Vamos ver isso, claro. Que delícia!